Amados, na página de número 54, me parece que foi aqui que nós paramos na última aula Se não me falha a memória E eu vou pedir mais uma vez uma gentileza Que a gente tem um aluno, Marcelo, que ainda não tem o livro Se alguém puder fazer essa aula, pode ser nós Eu vou pegar a vontade Eu vou pegar aí o meu irmãozinho aqui atrás Vamos ver quem colocou o seu surdo Falta na aula passada, a generosidade, a boa Não, não o livro Divide o pão, né? A pessoa, meu Deus Então vamos lá, irmãos Foi isso mesmo que nós paramos? Os que estavam, os que não estavam mais ouvindo Foi isso, David? Foi, né? Os donos espirituais, tem alguma pergunta que ficou pendente? Alguma explicação que talvez não ficou tão acontento assim? No caso aí, vocês viram novamente a aula Agora através da filmagem, de novo Eu prestei atenção, estava na aula passada Mas eu vou essa semana aqui, acionar de novo lá Então você que percebeu que tinha alguma coisa que não ficou assim tão bem Eu vou perguntar quando chegar na sala de aula A oportunidade é agora Pronto Aí, você quer que tenha oportunidade na igreja? Está dado cinco minutos Uma saudação, hein? E o que passar disso é de procedência maligna Cinco minutos Saudação, cinco minutos Porque tem gente que Ele tem uma oportunidade Ele quer cantar o hino 380 E ler o Salmo 119 Não dá, não dá É um fominha de microfone Mas vamos lá Vamos lá, irmãos Então os dons espirituais Alguém pode ler aqui os dons espirituais? Na página 54? Ah, isso daí A gente sabe que você quer ler Eu posso? Pode, Doutor, por favor Dons espirituais O Ministério Pastoral também necessita dos dons espirituais Como a palavra da sabedoria A palavra da ciência Discernimento dos Espíritos Profecia Variedade de línguas Interpretação das línguas Dom da fé Dom de curar E operação de maravilhas Conforme descrito Descritos na primeira carta aos Coríntios Capítulo 12, verso 8 ao 10 Com os dons A pregação será cheia de unção Autoridade e manifestação do poder de Deus O apóstolo Paulo, quando escreveu aos crentes em Tessalônica Mencionou a respeito do poder do Espírito Santo em seu ministério Que o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras Mas também em poder E no Espírito Santo E em muita certeza Como bem sabês quais fomos entre vós Por amor de vós No versículo citado Percebemos que a pregação de Paulo Não era somente em palavras Que no grego é OUKI ELONCO LOGO LOGO MONONCO Que quer dizer uma retórica vazia e sem coração A pregação paulina Primeiramente foi marcada pelo poder Que significa energia divina Que é dínamis E em seguida foi marcada pela presença do Espírito Santo E por último pela muita certeza Plena euforia Que significa plena certeza Plena convicção O pastorado dos nossos dias Não pode ser desprovido de dons espirituais Pois estes também fortalecem E edificam o Espírito de Deus Amém Amado Só para a gente não dar uma Recapitulada A aula passada no finalzinho Pelo menos é o que eu lembro Foi mais ou menos aqui Esse ponto que nós paramos Os dons espirituais Eles têm o seu lugar A gente não pode nem supervalorizar esses dons Também a gente não pode expressar os dons espirituais Os dons espirituais São chamados de Os dons de carisma Que são aqueles de estado Primeiro aos Coríntios Capítulo 12 Alguém lembra? Pode falar um Profecia, por exemplo Dona de profecia Assim não consegue puxar na memória não Alguns? Vai lá, força um pouquinho Opa, será? Será que tem esse dom de visão? Língua 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 Interpretação Isso aí, está melhor o que está vendo? Vocês sabem? Pô, está sendo construído Então, vamos lá Operar maravilhas Operação de maravilhas Ou milagres É a mesma coisa, né? É... Don de... Validade de línguas Falou mais? Don de curado David diz Trofecia Dissernimento de espíritos Interpretação das línguas, né? Ciência Dom da ciência Da palavra Dom da fé Dom da fé Dom do amor Opa, será? O amor é um dom? Não Mas a gente ouve Tem razão de Às vezes falar Porque nós ouvimos, né? Eu tenho o dom do amor O amor não é um dom O amor, ele é O fruto do espírito Então é diferente Dom é algo que é dado por Deus Inclusive de uma maneira pronta Sem a pessoa fazer nada A palavra é dom Dádiva Presente Então não fez nada Não merece nada Não fez esforço nenhum E também não quer dizer nada Concedente à espiritualidade da pessoa É totalmente diferente do amor O amor, ele aparece como o fruto do espírito, né? Então o amor, no caso É um fruto É uma característica De Da natureza de Deus na pessoa Galatas 5, 22 O fruto do espírito é amor Cozo Paz Longanimidade Felidade Felidade Bondade Fidelidade Mancidão E domínio próprio É fé Fidelidade Fé ou fidelidade Eu pulei fé Não falei fé Fidelidade Então é isso aí Faltou Por isso que eu estava puxando O meu negócio Que tinha oito Diga A gente pode dizer Então que o espírito Do espírito é ligado A sentimento Com o movimento Não 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 É singular, hein Carol É fruto Não são os frutos Então é fruto É o fruto do espírito A gente compara Como a Michinica Que tem gomos, né Então é um fruto Que tem nove aspectos O doador é um só O caráter é um só São aspectos do fruto Então está lá no singular Está os frutos O fruto do espírito Então ele é Amor Um dia um pastor Ex-padre Ele falou um negócio Muito interessante Ele falou André Poderia Se Paulo tivesse escrito assim O fruto do espírito É amor Dois pontos E o primeiro resto Vem a rebota Estaria correto Que de fato, né Então tudo é uma expressão Do amor Mas não está assim Mas se tivesse Não estaria equivocado não Mas não foi assim Que Paulo escreveu Porque ele descreveu aqui Aspectos Do caráter De um regenerado De uma pessoa Que se parece com Cristo Então isso Identifica Isso é termômetro Para a espiritualidade E para a conversão Está certo? Aí sim E isso não pode ser imitado Os dons podem ser imitados O fruto não pode ser imitado Ou a pessoa tem Ou não tem Ou de fato é Faz parte da sua natureza Ou ela Não tem como Você representar o amor O amor de fato Não tem como você representar O gozo A paz A longabilidade A benignidade Essas coisas Não tem como A gente representar E imitar Não tem isso Faz parte de uma natureza Então assim É ligado a sentimento E comportamento Sentimento Não Porque o amor Eu acho que foi na aula passada mesmo Que a gente falou sobre isso O amor foi O amor Ele não está ligado a sentimentos A gente tem essa ideia De que quem ama Sente o amor Não Muitas vezes O sentimento que nós temos Não é de amor Às vezes é de raiva Não é É um sentimento negativo A Bíblia não trata Não quer dizer que quem ama Não tem um sentimento Não é isso Mas quando a Bíblia Ela fala do amor Ela fala de matéria De vontade Poder de decisão Comportamento Postura que eu posso tomar É um mandamento Se é um mandamento Eu posso obedecer Né Ou posso desobedecer Agora sentimentos A gente não manda deles Eles vêm De uma forma que a gente Não Eu posso controlar Esse sentimento A partir do que ele chega Mas evitar que ele chegue Aí Quem é que consegue isso? É mais ou menos Martinho Lutero Ele tem uma frase Para falar disso Ele disse assim Que os pensamentos Relacionados ao sentimento São como o passarinho Que sobrevoa sobre a cabeça Nós não podemos impedir Nós podemos impedir Que ele faça um minho Na nossa cabeça Aí sim Então essa é a questão Né Então o sentimento A Bíblia não vai colocar Como sendo o amor Esse amor sentimento Sim amor comportamento Ame o teu próximo Isso é o que? Mandamento Então eu posso obedecer Ame a esposa Isso é o que? Mandamento Então mesmo quando eu não sinto Eu tenho que ter uma postura Um comportamento Respeitoso Tolerante Paciente Perseverante Né? Carinhoso Percebe que Vamos pegar então O texto de 1 Coríntios Capítulo 13 Que ali é o amor Né? É realista Inclusive quando Eu fui casar 14 anos atrás Aproximadamente O meu convite de casamento Então foi O amor tudo sofre Tudo espera Tudo Tudo suporta Ó Coisa boa Um dia Um dia Foram fazer Convite de casamento Porque assim Os crentes põem No convite de casamento Um versículozinho Relacionado Que acha bonitinho O meu foi esse Foi esse aí Uma parte de cima Lá do 1 Coríntios Capítulo 13 E aí Mandaram pra gráfica O Primeiro João 4 e 18 Primeiro João 4 e 18 Primeira carta de João 4 e 18 Se vocês puderem É interessante Esse Esse texto Né? Primeiro João Na verdade Caridade não há temor Ó É isso No amor, né? Antes da perfeita caridade Nossa fora O que? O temor O medo, é Olha só Porque o temor Tem consigo a pena E o que tem O que é perfeito No caridade É amor Então esse foi É Mas só tem um trechinho Não foi nem todo Mas foi um pedacinho assim, né? Que o amor lança fora o medo Então Primeiro João capítulo 4 Verso 8 Mandou pra gráfica O dono da gráfica não era crente Não era obrigado a saber de Bíblia Viu um traçozinho Que era um Mas ele não entendeu Ele foi pegar na Bíblia E chegou João 4 e 18, né? Está escrito Olha, tiver cinco maridos O que tem Agora Colocou lá no No Com o vídeo Ele não fez isso Então 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 Vamos lá Voltar, irmãos Só pra falar Cheguei Vamos continuar É assim, viu Marcelo Não sei o que está chegando agora A gente começa na tarde Mas Não tem Não pergunto Claro É o mais alegre do cara A esse amor Deixa eu partir desse Aí Porque Hoje me foi feita uma indagação Quando eu estava assistindo um jornal de manhã Falando do atentado que teve lá Sim Da Espanha E a pergunta é Se você estivesse lá Se você fosse um dos soldados Um dos policiais que estivesse lá O que você faria? Sim Ver aquele cara Passando o carro Consonente ao terrorista no caso, né? O que você faria? Aí eu não sei se eu deixei a pessoa frustrada Mas eu respondi que se eu estivesse com um lança-granato Eles poderiam não só ele Mas o carro Tudo Não sei, né? Sou crente do século de Deus Mas no momento E eu tendo a... Como eu faria isso? Não sei A pergunta, Mariano Ela é pertinente Ela é ótima E eu gostaria de tratar A palavra é uma vitória Eu gostaria de tratar De uma maneira mais adequada Porque vai entrar em uma questão Mais... Mas nós estamos falando com a mão A palavra é um amor É você Então Tá, então Nós vamos concluir esse negócio É porque demanda um pouquinho mais de tempo Porque a gente precisa discutir a questão de ética Por exemplo Vou colocar só mais uma pitadinha aqui Pra gente ver se Que o negócio assim Há diversos Aspectos Da convivência Que a gente tem que ter a clareza Que entra na questão da ética mesmo Por exemplo Um PM Um PM crente Ele na questão Do confronto com o bandido Mata ou não mata? E se matar O que acontece? Disciplina Toma ceia Isso é sério Estou colocando aqui uma situação Mas há essas ocasiões E até foi indagado isso aí Até mesmo tinha um irmão Que quando Um PM Ele tinha confronto Ele baleava alguém Ou matava algum criminoso E tal O pastor Ele não deixava ele participar Então é um negócio interessante Que entra na questão mais da ética mesmo Mas como é comportamento E ética diz respeito ao comportamento Eu vou ver se eu consigo chegar aí Nesse ponto aí Só vamos para o primeiro Escolhimento 13 E eu já entro nessa questão aí Eu só não garanto assim Para tratar todos os aspectos Porque a pergunta é excelente Mas demanda Porque vai gerar umas discussões aqui interessantes Bom, vamos ver o que dá Não dá para saber se eu ia para o inferno ou não Não, vamos ver isso aí Vamos tentar definir Vamos tentar perceber Vamos tentar ver o que a Bíblia Ela fala a respeito do amor Vamos tentar ver o que a Bíblia Vamos tentar ver o que a Bíblia Capítulo 13 De 1 Coríntios Versículo de número 4 4 até o 8 Até o 8, né? Então vamos lá De 4 ao 8 1 Coríntios 13, 4 a 8 A caridade O amor, né? A caridade é um amor em prática, tá irmão? A caridade é sofredora, é benigna A caridade não é invejosa A caridade não trata com leviandade Não se soberbece Não se importa com a indecência Não busca os seus próprios interesses Não se irrita, não suspeita mal Não folga com a injustiça Mas folga com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta A caridade nunca falha Mas havendo profecias, serão aniquiladas Havendo línguas, cessarão Havendo ciência, desaparecerá Porque em parte de conhecendo, em parte de profetizamos Percebam que Nenhum aspecto desse aqui Desrespeita sentimento Todos eles há comportamento O amor bíblico É comportamento, é matéria de vontade Agora a questão é O que é amor? Amor é correção Amor nem sempre é ajudar Às vezes é deixar de ajudar, a gente está amando Porque a gente tem também uma distorção Do que é amor Na nossa sociedade, essa palavra está tão desgastada Que a gente fala assim Eu amo minha esposa Também eu falo Eu amo um lanche do McDonald's Não é verdade? Eu amo esse cachorrinho Matou por amor Vocês percebem como está desgastado E totalmente descaracterizado essa palavra? Então amor, o que é a palavra amor? Foi banalizada Perdeu o significado Mas o que é o amor de fato? Amar é você se sacrificar pelo outro Então isso é amar A questão é Então vamos para o comportamento prático Por exemplo Amar é perdoar Só que num caso desse aí Vamos incluir todo outro caso O policial Que de repente ele se encontra nessa situação Vamos supor que você era o policial lá Na ocasião Você é o policial Você viu o terrorista Matando todas aquelas pessoas E inclusive ele ia continuar matando outras pessoas A sua função legal Inclusive a Bíblia Capítulo 3 de Romanos Vai te autorizar a fazer isso A usar a espada No caso, revoga, granada Usar é sério Usar a ferramenta Que você tem Para proteger Porque a Bíblia vai dizer Que a espada Ela não vem em vão Está certo? Não traz De balde Deus não traz em vão A espada E inclusive A lei É para a proteção dos justos E para a punição dos injustos Então isso é lei Bíblicamente falando Inclusive E o que o Estado deve usar Nesse sentido Então nesse caso Seria ético Bíblicamente falando Correto E seria um ato de amor Se você Mata uma pessoa É um mal menor Evitando um mal maior Estão compreendendo isso? Então Deus fez isso Deus mandou matar A defesa Isso A escola de defesa Isso Nessa ocasião Mas essa não é legítima de defesa Porque de repente Não é nem a pessoa Que está sendo ameaçada Mas essa pessoa Que está protegendo as outras Então ela precisa Acabar com esse mal Não é? É lógico Que a gente não vai fazer isso Senão a gente faz justiça Com as próprias mãos Não é essa Essa ocasião A gente está falando De uma questão específica O Estado Tem aí As autoridades Que são autorizadas A fazer isso Não é? E mesmo assim Elas fazendo ainda Entram em julgamento Então Senão o negócio Vira assim Ah, então eu estou Autorizado a matar Ninguém está autorizado A matar Mas há ocasiões Onde isso É um mal necessário Então assim Ah, eu vou para o inferno? Não Claro que não Né? Por exemplo Entra um ladrão na minha casa Olha só Entra um ladrão na minha casa É A minha esposa E o meu filho Estão sendo ameaçados Eu tenho a chance Inclusive De brigar com ele E ainda Nessa briga Eu vejo a oportunidade Não é? Vamos ver a cabeça dele Não é? Não é eu Eu estou querendo matar alguém hoje Que braveza é essa? Não é isso Que braveza é essa? É não É que nós estamos Nós temos uma linguagem bem nossa É isso Nós temos uma linguagem bem nossa Um comportamento diferenciado Exato meio que escondidinho o que é amor em relação ao filho? não é dar uma chinelada de vez em quando? não é privar daquilo que ele quer sempre que é do bom e do melhor, na cabeça dele? é não dar algumas coisas privar ele de algumas coisas, isso é amor então amor nem sempre, a gente tem essa ideia de amor é pôr a mão na cabeça tratar com todo, nem sempre irmãos, então nem sempre o amor a Bíblia, ela vai dizer o seguinte aquele que Deus ama de fato, ele corrige, ele açoita então aquele que não faz isso, ele trata como um bastardo, então a gente precisa entender o que é amor primeiro amor, ele é um comportamento amor é uma atitude que eu tenho através de atos que eu tomo, para beneficiar o outro, mas esse benefício nem sempre é isso que a gente tem na cabeça beneficiar no sentido como Deus entende o benefício formar o caráter da pessoa proteger a pessoa inclusive a palavra dura muitas vezes é a palavra de amor, não aquela palavra branda então a gente precisa entender essa questão o que eu quero que fique na nossa cabeça é amor diz respeito aquilo que eu tenho condição de fazer independente dos meus sentimentos e aí, porque se eu ajo pelos sentimentos aí sim, aí é um perigo porque eu vou ter raiva um estuprador de criancinha é possível amar com um sentimento terno sentir carinho pelo pedófilo é possível calma aí veja bem o que traz no nosso coração é a indignação então eu entendo que uma pessoa saudável um crente saudável um ser humano saudável quando ele vê essa cena grotesca ou ele sabe dessa ocasião dessa questão melhor dizendo causa uma indignação é a mesma coisa quando você vê uma mulher agredida uma criança agredida tá certo alguém sendo morto causa uma indignação a questão amados o sentimento que nós temos que ter é o sentimento que Deus tem e quando Deus olha todas essas graças o sentimento que Deus tem é o que nós devemos ter qual é o sentimento que Deus tem? ele odeia ele repudia o pecado a questão nossa não é só não pecar e alguns de nós estão preocupados não é? está tudo certo não vou pecar vou me preocupar em não pecar mas o não pecar não é suficiente a questão é aborrecer o pecado de toda forma de toda aparência de pecado é odiar o pecado não é só não pecar então é por isso que eu fico pensando poxa eu acho muito esquisito alguns crentes quando se senta diante de uma televisão para assistir da Atena Marcelo Rezende programas irmãos que são explícitos a desgraça e eles se promovem diante da desgraça dos outros eu fico me perguntando e vendo tudo isso não causa nada o Espírito Santo não consegue achar um lugar no coração para causar uma indignação por aquilo que está sendo feito contra o ser humano amados pode ser um criminoso quando esse criminoso ele é torturado ele é morto inclusive num combate é um ser humano não é? o crente não pensa como alguns pensam aí direitos humanos aí eu digo não direitos humanos não são direitos os direitos humanos são para humanos direitos calma aí nenhum ser humano pode ser aviltado isso está na Constituição na sua dignidade pode ser o criminoso está certo? pode ser o criminoso ele precisa ser julgado ele precisa ser punido e tal mas tanto é que a tortura no nosso país continua sendo um crime hediondo ninguém tem direito de torturar o outro de matar o outro ninguém e não é porque um mata eu tenho direito de matar também senão o que vai olho por olho e dente por dente vai acabar todo mundo cego e manguero alguns estados norte-americanos são assim né é a pena de morte e aí e sobre o juiz que determina lá é complicado então percebe que vai ser uma série de questões de ética que eu acho interessante eu acho muito interessante esse debate mas aí eu vou indicar um livro pra vocês que é o que a gente vai estar começando domingo agora pra tratar com jovens no semestre as questões éticas o que estão e as questões éticas da atualidade a gente vai falar sobre aborto infanticídio suicídio e essas questões e tal guerra e tudo mais mas a questão é então como que a gente trata as pessoas amando por exemplo a gente sabe na igreja que tem lá um marido que espanca a esposa agride a esposa e o cidadão é obreiro o que a gente faz vamos perdoar lógico que a gente perdoa mas cadeia Maria da pedreia nós não podemos aceitar jamais jamais hipótese alguma nenhuma irmã sendo agredida sempre o antigo testamento é muito claro nisso sempre Deus está olhando pra aquele que é indefeso havia algumas leis no antigo testamento algumas recomendações eram mais ou menos assim tinha dois camaradas brigando então a esposa de um ia defender o outro nessa briga aí o camarada e a mulher estava em gestante essa é a ocasião que a bíblia apresenta e aí o homem fere a mulher então ele teria que no caso lá restituir alguma coisa porque feriu a mulher e tal se ferisse a mulher e fosse causa que abortasse ele ia pagar com a própria vida vida por vida o que Deus está fazendo? protegendo o indefeso é por isso que nós nunca seremos a favor do aborto em hipótese alguma questão de ética está vendo? o negócio é complicado não é tão fácil assim ah, mas no caso de estupro eu só estou aqui polemizando não vou responder nada preciso pensar pesquisar estudar só estou colocando ele na fogueira não é bom porque a sala de aula é para isso não é para responder tudo mas pelo menos para fomentar o pensamento que talvez não vinha na nossa cabeça é um negócio instante a gente não fala não trata e tal e é um negócio que dia a dia a gente está se deparando está longe da gente mas às vezes está pertinho da gente e aí o que acontece? então o irmão lá ele agride a esposa então o que a gente faz? cadeia cadeia o agressor ele só respeita duas coisas polícia e espírito santo enquanto o espírito santo não alcança o coração dele polícia é ele vamos amar esse irmão nós vamos visitar na cadeia não vamos abandonar não é sério não vamos abandonar nós vamos orar vamos visitar e falar arrepende porque nós estamos aqui para te ajudar e essa é a ajuda na tua vida de pôr na cadeia não é te deixar solto percebe o que é o amor muitas vezes da mão do ele e da esposa da mão do ele e da mão do ele e da mão do ele e da esposa protegendo a esposa e amando esse cidadão porque ele precisa porque vamos ler um texto que está em provérbios 19 e 19 se não me falo a memória irmãos 19 e 19 rapaz quanto pepino né aí aí a gente pensa que é fácil lidar com as questões da igreja com os bastidores que muitas vezes ninguém sabe são esses pepinos como que a gente resolve isso aqui? você já sabe tudo na oração irmão? não como que a gente faz? então percebe que a teologia pastoral ela vai nos abrir a percepção e nos despertar pra atentar que a vida de liderança e de administração de igreja ou seja de pessoas não é um negócio tão simples e fácil assim é talvez pra quem nunca se deparou com uns abacaxi desse não é? mas se não se deparou vai vir em nome de Jesus 19 e 19 de grande ira isso homem de grande ira teme sofrer o dão porque se tu o livrares ele ainda fazeu nova vida de novo ele vai diga pra você uma pessoa que abusou duas teve uma muito tempo atrás abusou de uma pessoa de uma criança que dizia passou os 5 anos e acometeu novamente sim sim é o que? o texto diz sim é o que o texto diz porque assim o homem de garzinha não não é lógico amados que a gente tá falando que a punição em si a cadeia resolve é o contrário o contrário se tem algo que é falido um sistema falido entre outros no nosso país é o penitenciário é o prisional isso é fato é fato o crime no Brasil compensa é um fato mas não vamos nem entrar nessa questão mas a questão é então como que a gente lida com isso a gente tá amando sim, nós estamos amando quando a gente toma essas atitudes então a gente precisa prestar atenção aqui inclusive entra o André mas você tava falando de dom ele pensou que ia ver as profecias as maravilhas entra aqui um dom nessas ocasiões que é chamado dom de sabedoria da palavra dom da palavra dom da sabedoria da palavra não é? o dom da ciência e tem o dom da sabedoria da palavra o que é o dom da sabedoria da palavra? é justamente em ocasiões difíceis como essas em uma reunião em uma decisão alguém ter uma palavra que direcione e solucione o caso isso é o dom da sabedoria da palavra tá certo? percebe, irmão como é fundamental esses dons na vida do obreiro do pastor da igreja em si porque essas ocasiões nem sempre é tão tranquilo quer dizer dificilmente é tranquilo mas e agir com sabedoria porque cada caso é um caso precisa ser considerado como um caso único né? questão de divórcio é um negócio também que não é tão fácil de se resolver assim não é tão simples de se resolver assim era anos atrás quando dificilmente essas coisas chegavam na igreja quando a sociedade refreava a questão do divórcio hoje um divórcio banalizado como que faz inclusive com a irmã que foi agredida espancada vamos confinar essa irmã na solidão e o salafrado constitui outra família mas ela foi a vítima e eu não estou definindo nada eu só estou colocando aqui que o negócio amados eu quero é piorar a situação de vocês aqui para vocês entenderem que o negócio não é fácil diga aí tu quer falar depois não, tu quer falar primeiro depois tu diga só para aquele assunto que eu ia te falar dos bancos da igreja em cima dessa passagem bíblica é uma forma da igreja doutrinar para que ele não venha cometer o mesmo ato a disciplina você está falando a disciplina tipo o banco que coloca na vida na vida da pessoa olha irmão essa disciplina de você excluir apenas é mais ou menos como sistema prisional então você só exclui só pune que também não resolve nada então você pegou uma pessoa que ela caiu num pecado por exemplo o pecado de adultério o outro pecado de adultério ou pecado de adultério e parece que foi cair de disciplina nós disciplinamos fofoqueiro? não nós disciplinamos nós disciplinamos cuidado com o caminho amado preste atenção aqui por favor nós disciplinamos gente cobiçosa invejosa qual é a diferença desses pecados para o adultério por exemplo vocês percebem como o negócio está complicado então vamos pegar uma pessoa que caiu no adultério e aí a gente pega seis meses de banco o que é isso? é você pegar um criminoso que roubou alguma coisa seis meses de cadeia passou seis meses volta para a sociedade pega o cidadão lá do banco volta para o grupo canta de novo meu amado vai reger toca a guitarra é a mesma coisa então a questão da disciplina eclesiástica a disciplina bíblica não é questão de punição a disciplina quer dizer discipular exatamente isso a disciplina de Deus nunca é meramente punitiva sempre é a priori corretiva a punição pode vir de muitas maneiras agora só a punição pela punição não resolve nada mesmo porque a gente castiga deixa lá mas não levou esse irmão e não amou esse irmão e levou ele é discipulado não pegou ele pela mão você caiu meu irmão levante de novo vamos caminhar juntos vamos ver o que aconteceu de repente foi uma inteligência nossa e a gente não percebeu que você estava indo no caminho errado calma aí tu perguntou de repente eu tenho culpa do que aconteceu com você exato sem dúvida de repente foi uma falha da liderança um mal discipulado uma não identificação que o meu irmão estava indo para a beira do precipício e eu não fui lá resgatá-lo antes a gente trabalha na igreja calma aí a gente trabalha na igreja sempre na questão reativa a gente reage então o leite derrampou então vamos lá ver o que a gente pode amenizar no prejuízo que já está feito dificilmente a gente trabalha na questão preventiva palestra para casais palestra para casais falar a respeito de sexualidade para os jovens falar a respeito de outros assuntos ah mas não está acontecendo mas louvado seja Deus se não está acontecendo então faz o seguinte toma uma medida e prever ver o que pode acontecer na frente porque a gente tem um ditado no Brasil que é assim a gente só fecha a porta depois que faça um bom de expressão não é irmão e aí não adianta meu Deus do céu vamos trancar a porta não vamos vacilar não deixar esse ladrão entrar deixar as famílias se desgraçarem o irmão cair no pecado vão instruir vão estar continuamente não é que a gente nem sabe às vezes o que está acontecendo então vamos prever esse negócio diga-nos a respeito dos dons espirituais aqui que é uma citou um que a gente pouco falou aqui que foi o dom da sabedoria da palavra o apóstolo Paulo na primeira carta aos corintios ele fala o seguinte qual capítulo capítulo 1 verso 17 e depois do 2 do 1 ao 5 não com sabedoria de palavra para que não se anulhe a cruz de Cristo ou seja analisando esse contexto aqui se percebe-se que na igreja de Coríntia era uma igreja que tinha muitos dons espirituais e até que ponto que isso pode ser bem pode ser de uma forma positiva e pode também se tornar acredito que de uma forma negativa o exercício do dom da sabedoria da palavra isso tinha específico esse dom queria saber até que ponto isso pode então é assim é porque o que Paulo está dizendo em 1. Coríntios capítulo 2 você se referiu e o 1 e o 17 principalmente o 2 capítulo 2 verso 1 ao 5 ele está dizendo a respeito não desse dom de sabedoria da palavra ele está dizendo a respeito da anunciação do evangelho quando ele foi anunciar o evangelho ele não usou de palavras de sabedoria humana de persuasão é o que ele diz no texto mas sim demonstração do espírito de poder não propus saber entre vós a nada a saber somente é Cristo e é esse o que ele se ficava então a mensagem que ele levava era a mensagem da sabedoria na cruz que é o capítulo 1 verso 17 e 18 ou seja o evangelho é loucura para os que perecem mas para nós somos salvos é o poder de Deus os judeus perdem o sinal os gregos de sabedoria nós escrevemos a Cristo esse é a sabedoria de Deus então o que Paulo está se referindo não é a sabedoria da palavra ele está se referindo a mensagem o teor o conteúdo e o que ele escolhia não eram termos filosóficos de persuasão para convencer as pessoas em si demonstração do Espírito de Deus então assim uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa eu escudei demais para chegar nessa conclusão que uma coisa é uma coisa e outra coisa é filosófico compreende que não é a mesma coisa o dom da sabedoria da palavra é essencial na igreja deixa eu pegar uma ocasião onde a gente vê isso nisso capítulo 15 de atos apóstolos houve lá uma questão que eles não sabiam o que ia fazer porque a igreja tinha nascido tinha misturas de judeus e gentios costumes diferentes então o judaísmo tinha uma religião eles aceitaram Jesus mas tinha uma tradição que não era só uma tradição comportamental uma questão enraizada na cultura era a vida deles o ir no tempo no sábado era a vida deles o se abster de alimentos era a vida deles ou considerar coisas sagradas e profanas era a vida e a cultura deles o ritual da circuncisão fazia parte da vida deles então percebe agora eles aceitaram Jesus mas e aí toda essa vida do dia pra noite você deixa de viver claro que não lógico que não aí e agora mas os gentios estão vindo então eles guardam a lei de Moisés vai se circuncidar tem a a chamada lei dietética dos alimentos e resolve ou não resolve Paulo diz uma coisa e Barnabé outra e outro apóstolo outro e aquela pendente ninguém resolve nada até que Tiago pelo dom da sabedoria da palavra ele diz vamos fazer o seguinte não vamos pôr mais encargos aos gentios a questão agora que eles se abstenham da prostituição da carne sufocada e dos ídolos fazendo isso serve o barco vamos embora apareceu bem a nós e o Espírito Santo isso é resolução então houve aqui uma palavra resoluta uma palavra de sabedoria que trouxe uma solução naquela ocasião que ninguém estava sabendo então essas palavras a palavra de sabedoria ela é fundamental principalmente em reuniões de obreiros talvez alguns aqui nunca vi isso nunca mas em reuniões de obreiros não sabe né e tem cada cada pibínico cada pendenga faz isso ou não faz aquilo e agora ninguém chegou a uma conclusão e às vezes passou uma hora e meia duas horas na reunião não resolveu nada precisou de outra reunião para tentar resolver a mesma coisa o que que isso acontece? qualquer semelhança é mera coincidência né então vamos lá e vida de igreja cuidado aí não vai sapatear agora não segura aí o poder está grande aí então o que acontece por que que precisou da segunda reunião? porque não se manifestou em ninguém a palavra de sabedoria naquela reunião percebeu como é fundamental então essa é a verdade não se manifestou em ninguém que estava naquele recinto podia ter 30 obreiros lá negação mas não mas acho que nem a ocasião então vocês percebem a questão então os donos eles são essenciais são ferramentas de Deus sempre será bem vindo agora só eles é um perigo que é o caso da igreja comunidade de Corinto porque eles super valorizavam os donos não eram pessoas convertidas pessoas vaidosas aí o dom pra mim já se torna uma outra coisa é o que acontece no dia de hoje muita gente que tem ótimos donos dados por Deus que está se promovendo exato acham superiores aos outros e tal porque Deus usa não se importa com a sua conduta moral o nome de Cristo não se levanta mais exato é o que estava acontecendo na igreja os donos são ferramentas fundamentais pra que o corpo de Cristo se desenvolve fundamental pra anunciação do evangelho a bíblia vai dizer isso que a língua estranha inclusive vai mostrar pro infiel que tem alguma coisa sobrenatural naquele lugar primeiro os polígios vão dizer isso aqui a língua não é um sinal para os fiéis e sim para os fiéis a profecia não é um sinal para os infiéis e sim para o fiel então são sinais são ferramentas são estímulos dos milagres por exemplo pra que servem os milagres nós pensamos que os milagres eles só servem pra atender as nossas demandas nossos caprichos nosso ego mas os milagres biblicamente falando isso está em evangelho de João capítulo de número me ajudem 20 20 21 vamos ver aqui já falei isso aqui em outra ocasião mas vamos falar de novo né João capítulo 20 20 ou 21 vamos achar capítulo 20 mesmo é o 20 e verso de número 30 então João evangelho de João capítulo 20 verso 30 os milagres Jesus pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais os sinais aqui são os milagres e são milagres extraordinários os sinais aqui são marcas distintivas de Deus João ele vai falar de de sinal aqui com uma palavra no grego semeion isso quer dizer marca que distingue a ação de Deus que não tem como a gente ter dúvida e falar talvez foi o satanás foi a carne não isso aqui é inequívoco é Deus agir então esses sinais que não estão escritos nesse livro esses porém foram escritos para então é finalidade para que finalidade creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenha a vida em seu nome então os milagres eles tem bibicamente a função prioritariamente de apontar Cristo o que é o semáforo aliás o que é a febre a febre é um sinal o que a febre aponta opa, tem alguma coisa errada e o corpo inflamado a febre é uma bênção de becos inclusive a pessoa se tivesse febre no nosso corpo ele morria cozido nem ia saber então vocês percebem então são fundamentais para o andamento do corpo de Cristo desenvolvimento dos dons espirituais porém esses dons espirituais que vêm sozinhos é um problema que era o caso da igreja de Coríntios mas quando vem junto com o fruto do Espírito Santo aí louvado seja Deus louvado seja Deus quando vem também só o fruto do Espírito mas a gente despreza os dons espirituais nós perdemos os recursos que Deus disponibilizou pelo seu Espírito para que a gente fizesse a obra de Deus de uma maneira mais eficaz e eficiente tranquilo nessa parte tudo bem a Carol saiu não vai ter pergunta dela mas mais ou menos vai na volta a gente vê se consegue então amados os dons espirituais eles são fundamentais para o exercício ministerial para o bom andamento do corpo de Cristo então jamais Paulo pegou a igreja de Coríntios e disse assim vocês deixem lá esses negócios espirituais não ele disse opa vamos pôr isso aqui em ordem não é assim quer profetizar tudo bem o culto não se conseguiu em profecia 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 dois ou três não virar aquele negócio só profecia só visão só revelação e tal esse negócio vicia vicia ou não vicia é o crente que Deus falou com ele se não falar no próximo culto meu Deus do céu não é não e ele se pauta e a vida dele é criada por essas coisas que é um perigo é um perigo tá gente que quer tomar decisão porque ele quer tomar uma decisão mas ele precisa que Deus fale com ele e aí vai confiar inclusive essa decisão que muitas vezes é crucial pra vida dele e pra família num sonho numa visão numa profecia eu particularmente não faço isso eu não sou louco de terceirizar a responsabilidade que é minha de tomar decisões através de um profeta de um sonho e de uma revelação eu não se Deus fala com o profeta por que não fala comigo se diz respeito a mim a minha família e eu serei o mais afetado sou vaso também tenho o Espírito de Deus também se Deus pode falar através dele fala comigo que eu sou eu preciso ter comunhão com Deus suficiente pra quando tomar decisões na vida eu ouvir e conhecer o tíbre da voz do Espírito Santo fala comigo irmão por que que eu vou colocar toda a responsabilidade sobre a vida de pessoas que às vezes eu nem conheço e é o coração enganoso né porque a gente já vai com aquele coraçãozinho né eu queria muito que Deus falasse isso e tem palavra que às vezes ela vai pra um lado mas eu consigo pegar aquela palavra e adequar então ninguém entendeu aquilo mas eu entendi percebem então cuidado com esse negócio a Bíblia ela é suficiente eu não estou falando que a gente vai desprezar essas questões mas tome cuidado não tome nenhuma decisão pautada em sonhos em supostas visões e nem profecia pela via de ninguém eu aconselho isso tá bom? o Abyssalão lá o Abyssalão lá que você falou uma vez o Abyssalão isso os irmãos não sei se lembra não porque tem aquele negócio né você vai tomar decisão acho que o negócio é fácil assim né Deus assim ele sempre vai não amado a nossa comunhão é fruto de uma vida contínua diante de Deus de um temor a Deus tá certo? e o que muitas vezes o que eu percebo que falta nas nossas vidas eu estou falando de vocês jogando pecado no ouvir de vocês não vou falar de mim o que falta muitas vezes na minha vida no meu coração é honestidade porque eu não quero ouvir de Deus o que Deus tem pra falar pra mim eu quero que Deus confirme aquilo que está no meu coração né a gente não ora assim eu ora assim de vez em quando senhor, o meu projeto é esse aqui estou esperando o senhor aprovar ele assina aí é mais ou menos isso ô senhor queria tanto que o senhor fizesse isso isso e aquilo é a mesma coisa o senhor o meu projeto é este mas tu não quer saber do meu? eu vou fazer uma pergunta que não responda é só pra refletir tá bom? depois dessa a gente vai pro nosso recreio comer a merenda é só pra pensar mesmo e seja honesto no pensamento não responde mas o pensamento seja honesto é vai abrir aí um 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 período de audiência com Deus Jeová só você e ele 30 minutos 30 minutos você e o criador do universo todo poderoso segundo os senhores vai estar lá abrir o gabinete 30 minutos pra você cada um de nós a gente está lá na fila né? todo mundo na fila esperando 20 minutos nossos aí vem o anjo dá uma caneta e um papel está aqui nossa deixa eu escrever tudo aqui porque eu não posso 30 minutos eu não posso esquecer de pedir nada pra Deus nada nada aí você pede tudo vou ter 30 minutos com o criador então anota tudo anota tudo anota tudo chega lá está aqui senhor tudo anotadinho aí você vai falando senhor é isso é isso é isso a maioria de nós eu acho que faria isso talvez poucos faria o seguinte deixa eu guardar essa folha branca e a caneta aqui eu quero aqui sentar diante de Deus e ouvir tudo que ele tem pra falar e eu não posso perder nada eu vou escrever tudo aqui seja honesto você ia aproveitar esse papel e caneta em meia hora pra escrever tudo e falar com Deus pra não esquecer nada de pedir pra ele de informar pra ele os seus sonhos seus desejos seus anseios suas lutas que precisam ser solucionadas ou você ia deixar isso em branco estar atento a voz de Deus e anotar tudo que Deus tem pra falar pra você pra você não esquecer de nada pra inclusive confiar sua vida no projeto de Deus embora seja contrário aos desejos do teu coração e do meu coração que é enganoso só pra pensar pense aí e vamos lá pro intervalo e a gente volta depois dos comerciais de direito de chão a cabeça a cabeça a cabeça a cabeça a cabeça a cabeça